Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 31 de Luís Joga Minecraft. E bem, meus amigos, vejam só quem é que eu tenho aqui na minha mão. Hoje o sobrinho do Sr. Creeper veio aqui fazer uma visita. E eu estou a fazer babysitting, ele realmente é muito pequenino, vejam só. Mas ele agora está a dormir. Não vamos fazer barulho, ok? Já o pus a dormir, agora podemos avançar com os projetos. Sejam então muito bem-vindos ao episódio número 31. E hoje vai ser um episódio bem diferente do habitual. Hoje vamos tentar bater um desafio. E este desafio foi nos proposto pelo Sr. Forever Player Games. O Pro Player do Minecraft, correto? Mas bem, ele não sabe que aqui em Portugal também há Pro Players. Eu não... não é só no Brasil. Então ele desafiou-me a ter um beacon de nível 2 feito de netherite. E aí sim, é um feito incrível. Eu, por acaso, na livestream que ele fez 24 horas em Minário Diamante, eu propus ele tentar conseguir um... Um beacon computado de netherite. O que é mesmo muito complicado. E então ele conseguiu fazer um nível 1 de netherite. Se eu não estou a erro, pelo menos eu acho que sim. Ele fez então um beacon com o nível 1. E ele propôs-me um desafio com o nível 2. E hoje vamos então tentar bater esse desafio. E bem, só para vocês terem um pouco de noção, nós vamos ter que fazer um nível 2 de beacon. Ou seja, vamos precisar de 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 25. Isto aqui é a primeira base. Já tem 25 blocos. E eu não sei que eu tenho aqui blocos suficientes aqui da pedra para representar. 25. Depois vamos colocar aqui 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 blocos de netherite. Para fazer um beacon de nível 2. Isto vai ser um episódio bem, bem, bem comprido. Vocês podem crer. E vim aqui ao mundo criativo para vocês terem uma percepção melhor do que realmente são 34 blocos de netherite. E eu realmente estou-me a... Estou-me a meter aqui num sarilho. Mas bem, para vocês terem uma noção, para nós termos um lingote de netherite, nós precisamos de encontrar 4 fragmentos de netherite. Ou 4 de trídeos ancestrais que depois de cozidos ficam então aqui estes fragmentos. Portanto, 1 equivale a 4. Mais 4 de ouro. Nós também precisamos de ouro para gravatar aqui o lingote. Mas pronto, o ouro neste momento é menor das minhas preocupações. Depois, para vocês terem uma noção, para nós termos um bloco de netherite, nós precisamos de 9 lingotes de netherite. E para fazer estes 9 lingotes de netherite, nós precisamos de encontrar 36 fragmentos. de netherite. Ou seja, 36 detritos ancestrais para fazer um bloco. E então, para fazermos 4 blocos de netherite, nós precisamos de 4 stacks mais 50 lingotes de netherite. O que equivale a mais ou menos 19 stacks de fragmentos de netherite, ou de detritos ancestrais mais 8. Isto aqui é o que eu tenho que encontrar neste episódio para completar o desafio. Equivale a 19 stacks mais 8 de detritos ancestrais para completar o desafio. Se é complicado, sim. Tecnicamente é o minério mais raro aqui neste jogo. Se vamos tentar dar a volta. Sem dúvida. E bem, com a explicação feita, eu quero fazer aqui alguns preparativos porque as regras não aplicaram como é que nós podíamos optar a esta netherite. Obviamente que eu não vou usar glitches na duplicações, mas vamos tentar divertir-nos um pouco. Bem, vou precisar aqui de alguns materiais. E eu realmente tenho isto aqui tão desorganizado. Vocês têm que afetar comigo para eu limpar isto aqui. Isto realmente está aqui uma vergonha. E bem, o que é que eu preciso? O que é que eu preciso? Eu tenho aqui slime. Eu preciso de slime. Eu vou precisar de pistões. Vamos também levar aqui alguns observadores. TNT, essencial. E também aqui as gorgónias. E também aqui alguns carrinhos. E vocês já devem estar a imaginar o que é que vai sair daqui. Eu vou precisar também de algum slime. Então vou fazer aqui uma mini caça ao slime. E vai começar por ti. Não! Quase começava por mim. Ok, meus amigos. É o seguinte. Eu já tenho aqui alguns materiais. E vocês sabem perfeitamente o que eu vou fazer. Agora praticamente a todos os episódios já há uma explosão. E hoje não vai ser exceção. Como eu disse o Forever não estipulou nenhum tipo de regra em relação a esta mineração. Só disse que eu tinha que obter os 34 blocos de netherite. Então, eu quero fazer aqui uma máquina. E desta vez é um design do Ilmango. Também é um grande, grande, grande membro da comunidade que faz conteúdo assim de coisas massivas. E bastante técnicas. Então vamos aqui para baixo. Aqui do nosso nether. Eu até vou apontar aqui as coronadas do buraco para eu saber aqui. Ok, muito bem. E vamos então avançar aqui para baixo. E vamos mesmo até aqui. Até pode ser aqui nesta grotinha. Eu não queria bem fazer aqui por baixo do lago de lava. Mas vamos fazer. Vamos fazer aqui. Vai ser aqui por baixo deste esqueleto. Vai ser então aqui o início de uma grande, grande, grande escavação. E até está ali os javalinhos. Mas nós vamos evitá-los. E estamos aqui na camada 36. E eu quero ir até a camada número 8 mais ou menos. E bem, estou aqui na camada número 7. Já abri aqui um pouco de espaço. E vou até caber um pouco mais. E então o objetivo é eu não ter que fazer aqui uma escavação assim manualmente. Porque isto aqui vai dar um pouco de trabalho. E ia demorar muito tempo. Então vamos tentar agilizar aqui a situação. E vamos fazer aqui uma escavadora semi-automática. Infelizmente ainda não há nada automático para minerar aqui o netherite. Ou pelo menos para coletar num sítio. Então vamos usar aqui uma quinaria pesada. E vamos fazer uma super-escavadora inventada pelo Ilmanco. Portanto, eu vou aqui construí-la. E nós já voltamos para um pouco de explosões. Até já. E bem, eu tenho que admitir que passou-se aqui um belo bocadinho. Mas finalmente tenho aqui este monstro de máquina demolidora. E vamos obter aqui bastante netherite. Pelo menos eu vou se espero. Eu espero que eu peguei o desafio neste episódio. Eu não quero admitir, mas isto aqui demorou-me dois dias. Porque eu venho do trabalho e não tenho assim tanto tempo para jogar. Então demorei dois dias para fazer esta máquina. E eu espero bem que isto aqui realmente funcione. Eu vou admitir. Eu já fiz um teste e ela está a funcionar. Mas bem, vamos então aqui testá-la. Agora aqui no mundo real. Vou ter que tirar daqui este forninho. E vou também tirar daqui este forninho que está aqui. E matar aqui este esqueleto maluco. Aqui tu não vai estar aqui a estragar nada. E aqui o piglin também não. Eu só quero é chatear. Mas bem, eles também não fazem assim tanto dano. E bem, vamos então fazer aqui o primeiro teste. Primeiro de tudo vou carregar com o botão direito aqui neste bloco musical. E a máquina vai avançar aqui um bloco. Mas ainda não vai acionar aqui nenhum TNT. E bem, com isto aqui as máquinas TNT já estão a funcionar. E se eu vou carregar aqui outra vez com o botão direito. Vocês vão ver que... Fire in the hole! Agora sim, meus amigos. Vou carregar aqui outra vez com o botão direito. E mais uma. Meu, há alguma coisa melhor que isto. Infelizmente, vou ter que lidar com muita lava. Vou carregar aqui outra vez com o botão direito. E... BOOM! Infelizmente, vou ter que lidar aqui com muita lava. Eu tenho... Oi, caralças. Eu tenho aqui algumas peções. Vê se é que o esqueleto também não me atira aqui. Isso não vai matar-me aqui. Eu já morri aqui uma vez. Vocês viram que no início do episódio eu tinha alguns níveis. E eu morri porque eu tive muito tempo. Eu tive que parar quase duas horas para farmar slimes. Porque eu não tinha blocos de slimes suficientes. E acabei por morrer porque estava a voar e caí no chão. De uma altura muito grande. E como eu estava a dizer, tenho aqui algumas peções. Eu vou tomando as peções. E vou estar a apanhar aqui a esta lava enquanto vou estar aqui a farmar. E tudo graças ao Willmung. Isto aqui é o design do Willmung. E ele tem todo o crédito. Isto aqui é fantástico. Meu, há alguma coisa melhor. Olha o que é que está aqui já. Olha o que é que está aqui a espreitar. E bem, sendo assim, eu vou fazer aqui um pequeno timelapse de eu quebrar aqui algumas netherracks. Ah, isto aqui às vezes, num lado não funciona. Eu vou ter que vir aqui ao outro lado. E agora vou carregar aqui com o botão direito. O TNT não vai acionar. E depois vou ter que carregar aqui outra vez com o botão direito. E agora sim, já lá vai ele. E boom. Esta máquina aqui é um bocadinho bugada às vezes. Eu já estive a testá-la. E eu não posso também estar a sepamar aqui no bloco musical. Senão isto aqui vai encravar. E depois a máquina fica toda estragada e vai ter que ser toda construída de novo. Então vamos ter que carregar aqui bem, bem, bem esporadicamente. E não estar a sepamar isto aqui. E bem, vai mais aqui um canhão. E bem, já andei aqui um bocadinho com a máquina. Mas, eu não queria dizer isto. Eu odeio admitir. Mas eu acho que eu fiz a máquina demasiado grande. Eu queria que isto aqui realmente fosse algo massivo. E porquê é que eu digo isso? Porque isto aqui está cheio de rios de lava. Eu não estava à espera que tivesse tantos rios aqui nesta camada. Normalmente eles estão um bocadinho mais acima, na camada 25 para cima. Onde se encontram aqueles lagos gigantes. Mas, como vocês viram pelo cameraman. Infelizmente, temos muitos destes lagos de lava aqui nesta camada. E então, para estar sempre a tirar esta lava vai demorar algum tempo. Porque a máquina é gigante. E vai estar sempre a gerar rios de lava de uma ponta à outra. Desde ali até ali. Então... Eu não quero nada admitir. Mas eu acho que vou ter que cortar a máquina ao meio. E só usar metade para que eu tenha muito menos lava para limpar. Porque senão vou estar metade do tempo a limpar a lava. E isto aqui não vai ser nada eficiente. Então, eu acho que vou cortar a máquina por aqui. Para ficar apenas com 4 máquinas a funcionar. Ficamos com 1, 2, 3, 4. E eu acho que assim já não vai atrapalhar tanto. Vai na mesma aparecer aqui lava. Então, eu vou fazer aqui um pequeno corte na máquina. E vamos avançar com mais um timelapse. E desta vez, espero que seja um bocadinho mais eficiente do que assim quanto às máquinas. Às vezes grande. Não é a melhor. E deste pequeno buraco consegui aqui 7 netherites. O que foi bem pouco. Lembrando que o nosso objetivo é bem mais que 7. E bem meus amigos. Já fiz aqui uma pequena escavação. Como vocês estão a ver. Já escavei cerca de 1.300 blocos. O que é mesmo bastante. Vocês podem ver perfeitamente que está aqui muito. Isto aqui é um túnel. Só falta estar aqui. Podemos pôr aqui uns carros e uns aviões a passar aqui. Parece uma autoestrada. E é isso. Eu quero vos mostrar o que eu já consegui até agora. Mas vocês podem ver que isto aqui é uma loucura. E eu só vos mostrei um pouco. Porque é um túnel de 1.300 blocos. E aqui está a maquinazinha. Felizmente funcionou bastante bem. O que eu queria fazer. Reduzi-a-la para 4 máquinas. E infelizmente não está-se a atravessar aqui tanta lava no caminho. Quando se atravessa é muito irritante. Eu tenho que admitir. Mas eu acho que este aqui é o melhor método. De encontrar a netherite aqui no jogo. É o que eu digo. É um pouco chato. Quando nós encontramos lava. Mas vocês estão a ver que agora achei ali. Um quadradinho de netherite. A máquina vai lançar aqui os TNTs. E vai descobrir aqui mais um pouco. Quando não passa aqui lava. Eu carrego aqui outra vez isto aqui. Vai mandar mais uns mísseis. Agora também. Só que uma correntezinha de lava não faz assim tanto mal. O pior é quando é muita. Olha ali encontramos mais outra. E é isso. Eu vou só tirar daqui a lava. E quero mostrar a gente. O que eu já consegui até agora. Eu estou curioso para ver o vosso palpite. Eu sei que vocês estão a pensar. Ele já vai conseguir fazer um beacon. Mas eu estou tão longe de conseguir um beacon. Em 1300 blocos. Vou só apanhar aqui estas duas netherites. E fazer então a contagem para vocês verem. Eu também tenho andado a ver alguns vídeos da malta. E muita gente tem feito uma máquina. Uma máquina no mesmo sítio. Onde o TNT faz uma espécie de um tunnel. Mas na vertical. Nomeadamente eu vi isso no canal do Ilzy. E o Forever também já fez. Mas como nós temos que estar sempre a mover a máquina de um lado para o outro. Eu não acho que isso seja nada de eficiente. E acaba por ser bastante chato estar sempre a mover a máquina de um lado para o outro. Depois eles têm que tirar também a lava e tudo mais. Então assim a máquina é sempre a mesma máquina. E também tem que tirar a lava. Acabo por ser chato também. Mas eu estou a gostar deste método. E bem. Este aqui é o resultado. Depois de algumas horas. Eu no final do episódio quero mostrar quantas horas eu passei nisto. Mas neste momento eu só consegui isto. É 1300 blocos avançados. E até podemos fazer aqui umas contas. Quantos blocos é que eu já minerei aqui neste túnel. Consegui aqui duas taques mais 24. O que não é nada, nada, nada demais. Mas podemos fazer aqui uma pequena conta. De quantos blocos é que eu já não minerei. Vamos fazer aqui uma pequena contagem. A partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. E vou pôr aqui 11. Visto que este bloco também descobrimos a maior parte 11. E neste aqui não descobrimos totalmente. Então para que os números não sejam a metir, vá. Faz com que seja 11. E agora vou fazer aqui. 26 vezes 11. Dá 286 blocos. Ou seja, por cada bloco que eu avance. A máquina destorei cerca de 286 blocos. Se eu já andei cerca de 1300 blocos. E dá um total de 371.800 blocos. Que é o que eu verei até agora. E então. Vocês sabem que eu gosto de desafios. E muito provavelmente eu não vou conseguir. O que o Forever pediu. É nunca. Não, não, não. Vamos ver se isto aqui não se estraga. Ai caralho. Ou seja, eu não apanhei isto de ter corrido mal. É muito provavelmente. Eu não vou conseguir fazer o Beacon nível 2 neste episódio. Eu estou-vos a garantir. Porque eu em várias horas. Será que de 8 horas consegui só 2 destaques e meia. Então é impossível. Eu conseguir os dois níveis. Pelo menos neste episódio. Depois eu vou tentar cumprir o desafio. Mas. Como eu quero tentar alcançar. Pelo menos o nível 1. Vou tentar destruir. 1 milhão. De blocos. Para este desafio. E sim. Eu consigo alcançar. A netherite não é tão fácil. O milhão de blocos é um bocadinho mais fácil. Então é isso. Eu vou continuar aqui. A clicar com o botão direito. E a limpar a lava. Como um maluco. E espero que quando eu acabe isto aqui. Já tenha conseguido minar um milhão de blocos. E também tenha suficiente. Pelo menos. Pelo menos um beacon com nível 1 de netherite. Eu vou conseguir. Nível 2. Vai ser um pouco mais difícil. Mas não é impossível. Então. Vamos até mais um timelapse. Rumo ao túnel do milhão de blocos. E rumo ao milhão de inscritos. Isso também era bom. Bora. E rumo ao túnel do milhão de blocos. Meus amigos, meus amigos, passou-se aqui há algum tempo E vocês viram uma timelapse que no total teve cerca de 15 horas de mineração E conseguimos jogar uma meta gigante de blocos minados Um milhão de blocos minados, o que é uma loucura E bem, eu estou aqui no sítio onde eu comecei Porque eu também vos quero mostrar aqui as minhas asas, vejam só, todas bonitas Entretanto já temos aqui o Optifine, é pré-release, mas é fantástica Já não temos aqui o noveiro irritante aqui do Nether E conseguimos ver muito, muito, muito melhor E bem, meus amigos, é só para vocês terem uma noção Isto aqui foi então a localização onde eu comecei aqui esta mineração E estamos aqui no menos 8, menos 14 E esta máquina está então a caminhar aqui para o norte E aqui o número do Z vai diminuir Estamos agora no menos 13, menos 14, menos 15, menos 16 Para vocês verem a quantidade de blocos que foram minados Então, para vocês terem uma noção do túnel, vou fazer aqui um pequeno voo E é isso, vamos lá E bem, chegamos então aqui ao final do túnel E são cerca de 3.500 blocos minados Aqui com esta máquina 3.500, vocês podem ver aqui Uma loucura, meu Uma loucura Foram cerca de 15 horas E até não foi nada mau Então, para vos dar aqui os números exatos Vamos voltar a fazer aqui o que eu fiz ainda há bocado no episódio Para que os números fiquem mais ou menos certos Então, vamos colocar aqui uns blocos de basalte 27 vezes 11 dá 297 blocos Uma média, mais ou menos Há vezes que eu cabe menos, outras vezes eu cabe mais Mas, mais ou menos a média é Cada vez que eu avance um bloco com a máquina que abre 297 blocos Se eu vir aqui este cantinho Vocês estão a ver que eu estou aqui na coordenada 3.514 E se eu comecei no 14 andei exatamente 3.500 blocos 297 vezes 3.500 Dá 1.039.500 blocos quebrados O que é uma loucura Isto aqui é mais ou menos uma estimativa Pode ser menos, como pode ser um bocadinho mais Depende muito do material que eu estou a quebrar Quando é aqui a Netherrack Consigo fazer uma explosão um bocadinho maior Aqui o basalte e o negrito Como tem mais resistência à explosão Não explode tanto Mas, esta aqui é mais ou menos uma média Cerca de 1 milhão de blocos quebrados O que é uma loucura E então está na altura de eu mostrar-vos Quanto a Netherite É que eu consegui alminar 1 milhão de blocos E é isto aqui meus amigos Rufos Estou entusiasmados? Vão ficar desampatados não vão? Eu acho que sim Consegui aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e meio 6 blocos 6 stacks e meia de Netherite Em 15 horas de mineração Lembrando que para eu fazer o desafio do Farabra Eu precisava de quebrar 19 stacks Se não estou em erro Eu já estou a gravar este vídeo há praticamente uma semana E então fiquei muito longe E realmente é um desafio muito, muito, muito difícil de cumprir Mas não quer dizer que eu desisti Eu não desisti do desafio Simplesmente eu não vou conseguir fazer este desafio no episódio Eventualmente eu vou acabar por completá-lo Mas Só se vocês quiserem ficar um mês ou um mês e meio sem vídeos Aí sim eu consigo completar este desafio Aqui fica a ser um bocado da máquina Mas ela funcionou na mesma Aqui lá no bocado que não era bem necessário E ao voltar aqui para trás Vocês vão reparar que eu vou tendo aqui blocos de mel E isto aqui foi que cada vez que eu conseguia uma stack de blocos de Netherite Eu colocava uma linha de blocos de mel Para eu saber de quantos em quantos blocos é que eu conseguia uma stack E pela minha média À medida que eu avançava cerca de 600 650 blocos Eu conseguia uma stack de Netherite O que é... O que é... Não sei Digam vocês se é bucebo Olha eu acabei de ficar aqui sem foguetes E aqui aproxima-se mais uma stack Onde eu consegui mais uma stack aqui do Netherite Bem, pelo que eu estive a ver Este aqui provavelmente é um dos métodos mais eficientes De conseguir aqui o Netherite Eu estive a ver alguns métodos com TNT Mas um pouco mais manuais e tudo mais Mas fica sempre uma bagunça com lava E realmente dificulta um pouco A apanha da Netherite E também ver onde é que ela está e tudo mais Isto aqui também é complicado Há aqui por vezes vários rios de lava É bastante chato ter que removê-los Seguir esse processo várias vezes Acaba por ser bastante entediante Mas para quem realmente quer bastante Netherite Acaba por ser... Acaba por não ser nada, nada mal Vejam só aqui o Nether Sem o nuvoeiro Eu espero que eu não fique sem litra Vejam só aqui o Nether sem o nuvoeiro Conseguimos ver muito melhor E eu também tenho aqui bastante iluminação Porque eu fui lá aos ficheiros de Minecraft E pus a iluminação no máximo Para que vocês consigam ver isto como deve ser Se não o vídeo ia ficar bastante escuro E bem, meus amigos Eu agora estou na altura de eu fazer o beacon Eu infelizmente não consegui cumprir o desafio do Forever Pelo menos ainda não neste episódio Mas pelo menos vou conseguir fazer um beacon com nível 1 O problema é que eu tenho exatamente 0 ouro Em minha posse O Forever veio cá e roubou-me o ouro todo de volta Então eu vou precisar de ouro E se o Forever não está cá Nós vamos roubar ouro a outro lugar Eu espero que eu não fique sem Eu espero que eu não fique mesmo sem Sem durabilidade aqui nas asas Senão isto aqui pode correr mal É melhor eu estar aqui a par Mas melhor, estou mesmo aqui à procura destas fortalezas E vamos tentar roubar os blocos de ouro Esta aqui não tem nenhuma Mas havia uma fortaleza que nós encontramos no último episódio E por acaso tinha um pouco de ouro Está aqui, eu acho que este ouro aqui já vai chegar para o que eu quero Vamos aqui roubar Vamos tentar fora aqui A esta areia das almas E vamos roubar aqui este ouro Boas velhos tempos Parece que recebi aqui uma medalha E aqui ali os piglins Não sequer me estão a ver a roubar aqui o ouro O que é fantástico Não sequer me vão atacar Bem, chegando aqui a árvore Vamos então derreter aqui os detritos ancestrais Para fazer então a netherite Eu chamo sempre de netherite Porque acaba por se tornar nisso E vamos tentar aqui estes blocos fora Eu já não preciso disto Vamos embora Vamos pegar aqui nestes detritos Vamos pegar aqui num pouco de carvão Eu não sei se conseguimos derreter isto aqui neste forninho Conseguimos sim senhora Se vai ser num estante E bem Estamos então aqui os fragmentos de netherite preparados Vamos tirar então todos daqui Estão aqui todos derretidos Aqui os detritos ancestrais E agora estamos Oh Então pá Isto não era suposto acontecer Já agora vamos logo transformar aqui Este ouro aqui em ligotes E será Ai eu não tenho ouro suficiente Já fui à vida 36 linguagens de netherite E isto aqui conseguimos fazer aqui 4 blocos Boom Uh Um bloquinho de netherite O problema é que eu preciso de um pouco Um pouco É favor Eu preciso de bem mais dor Vamos ver o que é que está aqui neste baú Uh Flashes ancestrais Vamos embora Mais uma fortaleza E a espera que esta aqui tenha uns bloquinhos de ouro E pelo menos 2 bloquinhos de ouro Tem aqui Que eu vou roubar aqui Está aqui Está aqui majur Está aqui majur Mas eu não quero morrer Não, 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 não Ok estou aqui um pouco mais seguro Eu preciso aqui de um pouco de comida Eu acho que eu não tenho mais comida Eu vou ter que matar aqui os javalinhos para comer qualquer coisa É que eu não tenho mesmo nada Eu preciso urgentemente de uma farm de ouro E uma farm de javalinhos Não estou tramado Ah É que eu tenho aqui 9 costetas Boa Mas eu vou ter que matar aqui os piglins Não estou tramado Missão impossível Uma espada de diamante Yes E também um bloquinho de fragmento Já ganhamos o dia Também temos aqui Um spawner de magma cube Cara mesmo que eu queria E agora já temos o ouro E agora vamos embora E voltamos aqui no outro dia Para fazer aqui uma farm E bem meus amigos Estou aqui de volta a casa São e salvo E este aqui foi o esboço que eu fiz Para vocês Do nosso Beacon de netherite Mas infelizmente Não vai ser bem assim Mas bem Vamos então transformar isto aqui tudo Em lingotes de ouro Vamos fazer assim E vamos também transformar isto aqui Em lingotes E agora sim Podemos transformar estes fragmentos todos Em lingotes de netherite E eu não quero fazer isto Por que é que eles estão a fazer Estão-me tipo a fazer isto Quero fazer assim Certo E vamos colocar então assim E fazer aqui mais uns quantos Consigo fazer aqui mais 3 no total Mas infelizmente já não consigo fazer aqui mais nenhum bloco de netherite Mas consegui aqui um total de 11 blocos E deu-me muito trabalho Foram 15 horas de trabalho hard Sem contar com máquina Eu tive que fazer a máquina Uma vez aquela gigante Depois acabei só por fazer a parte mais pequenina Mas bem Vamos então quebrar aqui estes 9 blocos E fazer aqui só a demonstração Do nosso beacon de netherite E olhar para aqui realmente Dá-me muito trabalho Até vou colocar aqui mais 2 Que não vai contar para nada Mas vou ficar aqui E vamos colocar então aqui o beacon Aí está ele Colocar então aqui um link ao tenor Só para fazer que temos aqui A velocidade E boom Velocidade 1 Aqui feito com o beacon de netherite Realmente deu muito trabalho Mas infelizmente não consegui cumprir o desafio do forever Pelo menos neste episódio E eventualmente nesta série Eu se calhar vou tentar fazer um desafio para mim Até ao episódio número 100 Ter um beacon completo de netherite Vai ser muito complicado É muitas horas Vocês não têm noção Meus amigos Já não gostam de pedir Mas se vocês gostaram Por favor Deixem um gosto Realmente Se deu muito trabalho este episódio Mas é algo Há muito tempo que eu queria fazer algo do género Minar assim um milhão de blocos E ver que tipo de coisas é que eu ia receber Eu realmente subestimei o poder do netherite É muito complicado Mas eventualmente vamos conseguir fazer Eventualmente Mas bem meus amigos Eu vou ficar por aqui E foi um episódio bem interessante para mim Fiz algo que ainda nunca tinha feito Uma mega mineradora E quem sabe um dia eu trago Uma coisa destas mais aqui para o mundo E faço uma mega farm de diamantes Aí sim E redstone e ouro e tudo mais Aí sim se calhar Isso é bem mais eficiente Do que lá no nether Mas bem meus amigos Eu vou ficar por aqui Se realmente gostaram Por favor deixem um gosto E inscrevam-se E a gente vê-se na próxima Tchau E a gente vê-se na próxima